Não sei que nesse frio a melhor coisa é um cobertor, mas que tal trocar por 20 camisas, Heitor? Oh, muda as estações e a gente precisa renovar a intro, né? Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorinhas um novo episódio da nossa série de Reverse, uma Wonderful Life. E hoje é o grande dia do salto no tempo, povo. Nós vamos pular alguns bons anos aqui em Forget-Me Not Valley. E meu povo, o negócio vai mudar. Muitos personagens se vão, outros novos chegarão, a estrutura da cidade muda e teremos festival. Uma coisa que eu preciso dizer pra uma senhora é que eu vou dividir essa introdução ao novo ano em dois episódios, tá? Porque eu não vou ter tempo de gravar a série do Crash se eu fizer só esse episódio aqui, porque eu não vou conseguir arrumar mais tempo pra poder fazer o segundo epic ao ar amanhã, né? Do Harry Shimon mesmo, né? Além do Crash, como eu falei. Então nós vamos fazer esse episódio de introdução, porque a introdução é enorme. Eu acho que os dois episódios vão ficar grandes, então whatever. Vamos lá então, vamos escolher nome de filha e por aí vai. E ver tudo novo aqui, dormir sem salvar meme, vambora! É agora, meu amigo, é agora que nós temos o salto no tempo. Tudo que vocês conhecem sobre Harry Shimon Wonderful Life muda a partir de agora. Fica algo incrível, cara, de verdade. Eu vou deixar a cena completa pra vocês. Tem aquela parte da Lumina que é meio tensa, mas, mano, eu vou deixar completa pra vocês. Faz parte da série mesmo. E eu vou criar o outro save mostrando como seria o casamento com a Lumina, tá, povo? E não importa o que você faça, tá? O seu personagem sempre participa dessa cena com uma cara de cu. Ele fica ali com uma cara séria, puto dos cornos, tá, né? Mano, você vai casar e ele tá com a cara de puto, tá, né? Mano, é muito ruim isso, tá, né? Imagina eu lá, pequenininho, casando com a Lumina, tá, né? E meu personagem com a cara de puto e eu maior feliz da frente da TV, tá, né? É muito triste, tá, né? Bom dia, hein, Tira. Agora é tudo novo pra mim, galera. Bom dia, gata. Por favor, cuide da Nami. Ela é como uma filha pra nós. Tim, vivo. Cuide-se. Nós adoramos ter você aí na nossa pousada. Ah, Ruby, você é uma fofa, meu Deus do céu. Como dá pra casar com a Ruby? Dá pra casar? Ó. Olha a cara de puto que o nosso personagem fica, velho. Mano, isso é muito errado. É porque ele tá com fome, povo. Porque passou muito tempo, tá, né? O personagem fica com essa cara quando ele tá com fome. Tá machucado, coisa assim, tá, né? Obrigado mesmo. Posso voltar de vez em quando pra visitá-los? Claro. Não ouviu dizer que você é como uma filha pra nós, Nami? Obrigado, Ruby. Você é uma cozinheira de mão cheia. Ficarei feliz em cozinhar pra você a qualquer hora. Agora que você ficará em Forget Me Not Valley. Agora que eu sei que você não vai mais embora, né? De Forget Me Not. Sim, tudo graças ao Eitir. Eitir. Cuide da Nami pra nós. Fiquei bastante surpresa quando ouvi que você gostava pela primeira vez. Não faça nenhuma besteira. Pode deixar, Ruby. Sua linda. Bem, vejo você mais tarde. Ok. Então ela dá tchau pros dois. E tem uma ceninha agora da Ruby chorando, né? Ela faz uma cara de choro. Olha lá. Eu lembro dessa cara de choro, cara. Eu lembro dessa cena, tá ligado? Do final. Que maneiro, velho. As próximas com a Nami é que vai ser tudo surpresa, tá ligado? Nossa, mas ela tá três por hora ali, né, meu? Beleza. Eu lembro desse finalzinho. Acho que tem a introdução agora também. Faz muito tempo que eu vi, povo. Então, algumas coisas eu não vou lembrar mesmo, né? Aí, ó. Introdução ao casamento pra todo mundo, né? A Muffy, ela atura numa boa. Além de eu não estar querendo conquistar ela, né? Ela também aguenta de qualquer forma. Porque ela já é mais madura, digamos assim, né? A Muffy já é bem mais madura. E tirando a parte de Stalker, né? Mas, no geral, ela é bem madura. Agora o Hug sai. Berra pro pai e pra mãe dele que a mãe vai casar. E aí, os dois saem ali dentro correndo. Mas, whatever. Como eu falei pra vocês nos últimos episódios, vai rolar aquela cena da Lumina agora. Mas isso acontece independente se você está ou não conquistando ela, tá, povo? Essa cena acontece no Special Edition. Não acontece na versão do GameCube, eu acho. Acho que ela só dá um tchauzinho. Aqui ela faz uma cara de choro, tá ligado? Porque ela gostava do seu personagem, mesmo que o seu personagem nunca tivesse demonstrado nada pra ela. Porque ela é casamento exclusivo do Special Edition. É meio triste, tá ligado? Mas eu vou fazer o outro save casando com ela também, pra mostrar como é que fica. E aí, a gente vai ter o festival no próximo episódio aqui com ela mesmo, tá ligado? Só que dá uma dozinha, tá ligado? Eu fico com muita dó. O personagem também vai lá e faz uma cara de triste, tá ligado? Por não corresponder a isso, tá ligado? Mas, whatever. Não fiquem putos, povo. Calma. Eu vou trazer pra vocês o save com ela também. Eu tô empolgado, cara. Porque eu nunca casei com a Nami, tá ligado? Pra saber como é que fica, tá ligado? Como é que é o Paranauê, velho. E ela fica muito bonitinha, velho. Olha só, velho. Ela tá muito bonitinha, velho. Demonstrando o casório pra todo mundo. Essa é a galera estranha, né? Que eu falei pra vocês. É a parte estranha. Ah, ela sorri, cara. Ela sorri, né? É muito linda. É inegável isso, velho. É muito bonitinha essa personagem. Vai tomar no rabo, velho. Ok, vamos lá, então. Vamos pro nosso casório. Ok, vamos pra direita. Pra mostrar pra vista também, né? Mas, whatever. Então, essa cena, como eu falei pra vocês, ela é bem longa. Essa virada de ano. Todo ano tem uma cena, né? De introdução às mudanças do jogo. E essa aqui é uma das mais longas dela. Eu acho que ela ainda dura mais um pouquinho. Porque tem a introdução ao nosso filho também. Que, no caso, é a nossa filha, né? Porque a gente mudou o sexo pra menina. Depois da enquete. E... Vamos ver como é que... A gente vai se adaptar a essa nova vida em Forgabe Not Valley. Ah, tem uma parte que é muito legal, cara. Que é o Takakura rezando pro nosso pai, velho. Eu me arrepiava todo na época, velho. Me arrepiava muito com isso. Ok. No problem. Sim, agora ela vai viver com a gente. Ele aprova o casório. E é isso aí. Fala que o nosso pai ficaria muito feliz, né? Ok. Ó, a propósito. Como quer que a Nami te chame, Tia? Mas, por quê? Nós não podemos continuar assim do jeito que está? Não! Não! Por quê? Eu posso escolher um apelido pra Nami me chamar. Eu posso escolher querido, amor, benzinho. Mas, como vocês estão, não vocês se lembram? E vocês sabem do meu apego por essa palavra? Nós, logicamente, vamos pedir pra Nami nos chamar de gostoso. Olha lá, hein? De treinadora, duelista, fazendeiro. Ok, menino gostoso. Chegou pra arrasar. O nosso nome não muda, tá? Todo mundo continua a chamar a gente. Tira o nosso nome, Tia, mas esse é o apelido carinhoso que ela vai chamar a gente. Gostosão. Entendeu? Super Jeba. Pausudo. Tesão. S2. Marombeiro. Tá na hora do show, ó. Alguns anos depois... Essa parte ele começa a rezar, ó. Pro nosso pai. Ah, cara, isso é muito triste, né? Nossa. Como vai indo, velho amigo? Bem, pensei em ter dito pra você não se preocupar com aquelas coisas e tal. Que é... Pro nosso pai não se preocupar que ele tocaria a fazenda, né? Seu filho está trabalhando duro. A fazenda está indo muito bem, aliás. A casa ampliada, olha que maneiro. A janelinha ali de trás. Ali fica o banheiro e tal. E a parte da cozinha, né? Bem maneiro isso. Isso é só uma introdução do Takakura mesmo, tá? Não é ninguém falando com a gente. É só o Takakura mesmo. Nossa, tem uma tela de load meio desnecessária agora, né? Mas, ora, é. Não precisa ter trocado a musiquinha nem nada. Nami não faz do tipo cozinheira, sabe? Mas graças à sua nova cozinha, ela está melhorando todos os dias. Ainda é o Takakura falando, tá, pô? Ah, agora é a introdução à filhinha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu coração é moeiro. Ai, que carnavalina, cabeçuda. Ai, como deu a barra. Ai, essa cabecinha de bunda parece duas anteninhas. Ai, que carnavalina. Não vai casar só com 70 anos, rapaz. Ninguém chega perto da minha filha. Ó, cara, tá surtando já. Ela tá olhando a caixinha de brinquedos, né? Que é como a gente vai poder auxiliar na maneira com que ela se desenvolve, né? Com a personalidade que o nosso filho vai ter. Isso eu vou demonstrando pra vocês no decorrer da série, né? Mas a criança é sempre muito animada, tá ligado? Mesmo que você escolha menino ou menina. Como eu falei, menino usa roupa verde e menino usa roupa laranja. E são sempre muito animados. Sua neta começou a falar recentemente. Eles são tão fofos nessa idade. Qual era o nome que eles escolheram mesmo? Ok, então é isso da introdução pra gente colocar o nome da nossa filha, né? Muitas sugestões apareceram como Lúcia, Elisabeth, como eu falei pra vocês. Elisabeth não ia acabar mesmo de qualquer forma. Mas Lúcia nem ferrando que eu vou colocar. Nunca farei esse auto-bullying comigo mesmo. Já não basta vocês me bullyingarem. Mas olha... E apareceu alguns nomes que eu gostei muito. Como Madinza, que foi legal. Abigail. Abigail, eu só não coloco, povo. Eu também não vou colocar Popuri. Mas eu só não coloco Abigail. Por conta a série do Stardew Valley não ter acabado ainda, tá? Saiu uma atualização recentemente do jogo. E eu vou ter que baixar pra poder saber se meu save consertou. Se ele consertou, eu volto a trazer a série pra vocês. Tem gente falando que consertou o Freezy, tá ligado? Aí eu volto a trazer. Não agora, né? Eu vou esperar a série do Ravishmon acabar e eu retorno com o Stardew Valley. Então, talvez, né? Se essa atualização estiver consertada. Então, por isso que eu não vou botar Abigail, né? Eu vou colocar, seguindo a analogia de Nami, o nome de Robin. Porque a Robin também é uma personagem de One Piece que eu gosto muito. Na verdade, eu prefiro ela do que a Nami. Não essa Nami, né? Mas eu gosto muito da Robin. E nós vamos colocar, então, pra seguir essa vibe. Porque eu sei que muita gente não assiste One Piece, né? E Robin também pode ser um nome masculino. Mas tá aí, a nossa linda Robin-chan. É a Robin-chan. Não é a Chuan, é a Robin-chan. Robin. Oh, isso. É Robin. É a cara da Nami. É ok. É a cara da Nami? Não, né? Porque ela é loira. Ah, beleza. Oh, pera aí. Ela é loira? Eu não sou loira. Eu tenho cabido uma rota. Olha a treta aí, mano. Todos os pais colocam esperanças em seus filhos. Eu me pergunto o que eles têm em mente pra ela. Pô, cortou a música bem na hora, né, meu? Mas é, esse jogo aqui é Havishman Wonderful Loading, tá ligado? É uma maravilha. Mas o jogo é muito foda, cara. Muito foda. Ah, essa é a introdução mesmo. Os novos movimentos com o filho, né? Que a gente pode pegar no colo e tal. Brincar com os brinquedinhos com ele e tudo mais. Sai fora, mãe, mãe! Tobacco e Tobinhos estão jogando ele pra fora. Popim louco de personagens. Papai, papai, me carrega. É claro, Valida. Ah, Valida meu! Ah, Valida meu! Ah, sua ilha vai morrer, entendeu? Você vai ficar num barco. Vai ser perseguida pela Maria. Uh! Que horror, tá vendo? Robin, não é bom ter o papai brincando junto com você? Gostoso, calma lá, gata. Vamos com calma também, né? Já fizemos um filho, vamos lá com calma. Gostaria que Robin tivesse uma grande variedade de interesses e não se concentrasse demais em uma coisa específica. Ah, boa ideia ou eu só quero que ela seja saudável. Apenas quero que a Robin seja saudável. Vou botar boa ideia. Vamos lá. Sim, também penso assim. Mas eu acho que não importa o que eu penso, tudo é pela Robin. Se ela estiver saudável, eu estarei feliz. Então eu poderia ter escolhido saudável, é diferente agora, né? Robin, hora de dormir. Hora de ir pra caminha, né? Ah, meu Deus, a Nami tá muito linda, meu Deus do céu! Dormir! Ah, sim, gostoso. Não há muita comida na geladeira. Você poderia colocar um pouco mais? Obrigado. Ah, mano, que é isso? Eu sou o péssimo pai, que é isso? Isso é minha família bastante fome. Boa noite, querido. Boa noite, gata. Boa noite, boa noite, papai. Boa noite, gatingue. Ah, e as suas princesas? Meu pessoal, isso é eu correndo com a cara na parede. A birth, é o nascimento. Ok. Que é do bebê, provavelmente, né? É isso que insinuava. Ok, povo, bonito povo cheiroso. Vamos tirar essa cara de cu do meu personagem, pelo amor de Deus. Deixa eu comer esse sorrel aqui. Meu personagem não parecia um imbecil que odeia a própria família. Fica feliz, meu filho. Não tá feliz? Vai comer outro sorrel. Agora vai ficar feliz. Come essa merda e fica feliz. Cadê? Não! Ah, mas o que que eu vou te dar pra comer agora? Você vai comer um ovo e vai ficar feliz, tá ligado? Cadê esse sorriso, meu filho? Tira essa cara de bunda, pelo amor de Deus. Aê, é isso aí, garotão. Ah, que coisa linda, papai. Mamãe. Não, mamãe não, papai. Papai, fala papai. Não! My honey, por favor. Não consigo checar ela. Não! Ok, no problem. Mostrando, então, o outro cômodo da casa. Nós temos mais três cômodos. Um só, mas dá pra ver. Os outros dois não, mas whatever. Esse aqui é o primeiro dos cômodos, que é a nossa cozinha. Inclusive, eu vou colocar algumas coisas aqui agora, que ela pediu, né? Então, vamos colocar um peixe. Um só. Deixa eu ver, eu tenho um big... Ah, isso aqui vai valer muito dinheiro. Não posso colocar aqui. Não, fertilizado, não. E vamos colocar os ovos aqui também. Aí, depois eu pego mais alguma coisa e coloco aqui na geladeira também, né? Porque a Nami tá treinando na cozinha, mas whatever. Ah, e aqui nós temos dois locais. Aqui é uma privada, né? Pra você fazer xixi e soltar aquele barroso. É o barulhinho de quando você pesca. Mas isso significa que o nosso personagem cagou. E aqui, povo, não é pra mijar, tá? Muita gente achava que aqui era pra cagar e aqui era pra mijar. Mas não é. Aqui é cagar e mijar. E aqui você toma banho. Esse barulhinho não é de urina, é de banho. É como se estivesse regando, né? É o mesmo som de regar. Mas whatever. Acho muito bonitinho também. Mas whatever. Então, essa aqui é a nossa nova casa. E uma das coisas que eu queria passar pra vossas senhorias, que recentemente eu venho tentando dar ênfase pra vocês, é sobre a Nina e o Galen. Lembra que no último episódio eu fiquei tentando dar o presente pra eles o mais rápido possível? Porque eu tinha que dar aquele presente. Eu fico muito agoniado quando eu não consigo. Porque, infelizmente, a Nina falece no segundo ano, gente. Sim, a Nina morre, cara. É muito, mas muito triste, cara. De verdade. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei pasmo, cara. Completamente arrepiado, tá ligado? A cena que existe não é com loading, né? Não é uma cutscene mesmo, uma CS. CS, ela é unicamente uma cena de diálogo mesmo, né? Com o Galen. Mas ele compra essa casa aqui, ó. Ele constrói essa casa aqui na frente, com um banquinho. E esse aqui é o túmulo da Nina. Tem um minigame que a gente faz com ela depois. Olha, descanse em paz. Nossa, é muito triste, velho. Quem é que eu vou guardar no portinho agora? Ah, mas sério, cara. Na moral, é horrivelmente triste. Olha essa música. Ah, mano. Eu tô todo arrepiado, velho. Que horrível. E aí quando você fala com ele, ele pergunta se a gente ama pescar. E aí você diz que sim. E ele tem essa grande vara de pescar pra dar pra gente. Que é a melhor vara de pescar do jogo, né? Porque ele já não sente mais vontade de nada. Ele não sente mais amor por nada. E ele guarda. Ele até pede pra você deixar ele sozinho depois, se não me engano. Deixa eu ver. Não. Eu acho que tinha um diálogo dele assim. É, por favor, apenas me deixe sozinho. Pelo menos por hora. Que horrível, tá ligado? Aí aqui tem a Nina. Calma, calma. Que horrível essa frase. Jesus amado. Aí o bonsai dela ele trouxe pra cá. Ah, não, Naki. Agora não. Temos um novo amiguinho. Temos o nascimento do ovinho. Que demorou quatro anos pra nascer, né? Porque tá de sacanagem, tá ligado? O ovo mais demorado pra nascer da história, tá ligado? Passaram-se vários anos. Os peixes na minha mochila mesmo estão podres, tá ligado? Aí, é uma fêmea de novo. Coisa linda. Mano, imagina. Eu passei quatro anos com o bagulho na mochila, tá ligado? Tá, beleza. Vou continuar a nossa vibe. É a linda e poderosa... Roger! É a nossa linda... É a nossa linda, Roger! Acabou o preço nos comentários, pessoal. Um monte de Roger aí, tá ligado? Porra, que sacanagem! Ah, é o Roger. É um lindo nome, uma linda princesa. Todo mundo adora Roger. Ok, no problem. Voltando aqui ao assunto, ao sadness do momento, né? Se a gente clicar aqui, ó, vai aparecer... Nina está com um lindo sorriso na foto. Há uma nota anexada. Combine tomate, leite e ovos para uma sobremesa única. Eu acho que é a receita de pudim, né? Ai, que triste, mano. Que triste, que triste. Eu... Você é louco, velho. Ah, nossa, que horrível, velho. As peças dela por aí. Ele dorme no sofá, caga num balde e o bom sai dela. Cara, que triste, velho. Ai, que coisa mais triste, tá ligado? Você é loiro, mano. Você é loiro. Eu mimou na porrada com isso aqui. Tá louco, velho. É muito triste. Mas, whatever, então. Pô, bonito e pô, cheiroso. Eu falei pra vocês que eu ia dividir o episódio em dois. Se vocês tenham gostado dessa primeira parte, a próxima parte já vai amanhã, conhecendo vários outros personagens e também vendo os seus novos designs e novos diálogos. E é isso. Espero que tenham gostado. Se possível, deixe seu gostei embaixo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. Muito obrigado sempre pelo apoio. E até o meu próximo vídeo comentado.